Por que o trabalho realizado por Jesus na primeira vinda nos dá tanta segurança sobre a segunda vinda? Deixe aí registrado o seu comentário. Que maravilha! Está aqui mais uma vez para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, quarta-feira, é Raiz e Renovo em Uma Só Pessoa. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte. Um ramo surgirá do tronco de Gessé e das suas raízes brotará um renovo. Isaías capítulo 11, verso 1. Este capítulo do livro de Isaías contém profecias grandiosas que apontam para Cristo, o filho de Davi. Consequentemente, o filho de Deus, conforme predito pelo profeta Natan em 2 Samuel 7, verso 14. A mensagem do oráculo deste capítulo ecoa por todo o livro de Isaías, principalmente nos capítulos 42 e 61 do livro, pois apresentam a mesma mensagem, só que de perspectivas diferentes. No capítulo 61, a profecia é escrita da perspectiva da pessoa de Cristo, o Messias se apresentando aos seus interlocutores. Enquanto no capítulo 11, o profeta fala que o Espírito de Deus estará sobre o descendente de Gessé. No capítulo 61, o próprio descendente de Gessé declara que O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Apesar de a mensagem ser a mesma nos capítulos 11, 42 e 61, o que muda é a perspectiva da narrativa da profecia, embora o profeta seja o mesmo. Deus anunciou aos filhos de Israel, por intermédio do profeta Isaías, que da casa da família, do tronco de Gessé, o pai de Davi, 1 Samuel 16, verso 1, um ramo haveria de brotar, um filho, um descendente. Para não deixar dúvidas, Deus faz referências às raízes de Gessé, que remete a Abraão, pois Gessé e muitos dos seus descendentes eram descendentes de Abraão. O profeta ainda faz alusão a uma figura importante da árvore genealógica de Cristo, Gessé, o pai de Davi, demonstrando que o rebento, filho ou criança, que haveria de nascer, além de ser da família, tronco de Gessé, tinha raízes profundas, e que remete aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O profeta Isaías anunciou aos filhos de Israel que, sobre o descendente, ramo ou rebento, do tronco de Gessé, estaria o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Em Isaías capítulo 11, o Senhor Deus fala sobre o tronco de Gessé, o ramo de Gessé, uma expressão profética que se refere ao Messias e Jesus Cristo. A profecia diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele e lhe daria sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Ao conhecer a vida de Jesus Cristo, percebemos que é exatamente assim. A forma de ensinar, os milagres, tudo o que Jesus realizou, está exatamente em conformidade com as profecias bíblicas. Como é bom confiar na Bíblia, como é bom confiar na Palavra de Deus. Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da Palavra de Deus e tenha um dia abençoado. Vamos orar, nosso Pai Celestial, como é bom, Senhor, estudar as profecias e perceber que elas se cumprem, principalmente as messiânicas que se cumpriram na vida de Jesus. Que possamos cada dia mais na nossa vida aprender a confiar em Tua Palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz, Maranata! Fica com Deus, fico 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 com Deus, f